A rocha bebê, é Rafael Almeida Quando você chegou, já tinha muita gente pular Ah, tá dando um trabalhão pra organizar E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengo cheiro Pra chegar de vez e bagunçar, não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais A rocha bebê E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengo cheiro Pra chegar de vez e bagunçar, não aperto o povo não Tem mais gente no meu coração, mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, ai Ai, ai Tchau 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 Tchau